Bora. Sim, Rafa. Eu achei a voz dela meio parecida com a da Kiriko. Vocês não acharam, não? Eu achei a voz dela muito parecida com a voz da Kiriko. Que bonito. Eles ajudavam o nosso povo de muitas maneiras. Como provedores, curandeiros e, em tempos difíceis, nossos protetores. Sempre diziam que eu me tornaria uma guerreira. Uma grande responsabilidade. Mas eu tinha um dom que poderia ajudar o meu povo. Então, eu treinei. Finalmente, chegou o dia em que disseram que eu estava pronta. Pra me unir a eles... Caralho! ... e receber o sol. Caralho! Caralho, eu tô arrepiada! Caralho! Pera aí! Esses eram os guerreiros Inti. Mas nós chamávamos de filhos do sol. Olha, eles têm uns negócios no cabelo. Eles ajudavam o nosso povo de muitas maneiras. Como provedores, curandeiros. E, em tempos difíceis, nossos protetores. Sempre diziam que eu me tornaria uma guerreira. Uma grande responsabilidade. Mas eu tinha um dom que poderia ajudar o meu povo. Que bonito! Então, eu treinei. Olha! Finalmente chegou o dia em que disseram que eu estava pronta. Pra me unir a eles e receber o sol. Que lindo! Há dias dos quais eu sempre vou me lembrar. Foi culpa minha que ninguém soubesse a verdadeira dimensão do meu poder? Até hoje, eu ainda não entendo o que eu fiz de errado. Mas isso não importa mais. Coitada! Vou me redimir pelo que eu causei. Porque eu me chamo Hilary. E eu sou a última filha do sol. Gente, coitada! Tadinha! Ela matou todo mundo! Há dias dos quais eu sempre vou me lembrar. Coitada! Foi culpa minha que ninguém soubesse a verdadeira dimensão do meu poder? Gente, que dó! Até hoje, eu ainda não entendo o que eu fiz de errado. Mas isso não importa mais. Vou me redimir pelo que eu causei. Ela é muito linda. Porque eu me chamo Hilary. E eu sou a última filha do sol. Gente! Ela matou todo mundo! Que triste! Que triste! Caralho! Que bad, mano! Caralho! Tadinha! Mas muito foda! Muito foda! Muito foda!